O meu coração ferve de felicidade Por passar momentos que deixou em mim saudade Eu vou embora recordando do amor dos irmãos desta cidade Me esqueci das provas quando estive perto de vocês Considero da diva de Deus a amizade que eu ganhei Que Deus vos abençoe por esse amor que deixou em mim saudade Os amarei do fundo do meu coração Leitarei de vós quando vier a solidão Espero assim você encontrar Quando Deus nos prepara Uma outra vez de estar dentro do seu lar Se alegrando no Senhor Exaltado seja o nosso Senhor Por ter nos graciado com esta união, com esse amor Certamente não esquecerei da distração que o teu canto fez Em meio a dor Eu não sei dizer nem o que falar O que me resta agora é a Deus louvar E acreditar que a felicidade continuará Os amarei do fundo do meu coração E lembrarei de vós quando vier a solidão Espero assim você encontrar Quando Deus nos prepara Uma outra vez de estar dentro do seu lar Se alegrando no Senhor Esse hino está indo para vocês meus irmãos em Cristo De calcaia do alto Quando Deus me deu a graça De escrever esse hino Me recordava De quando eu aí estive junto de vós Momentos em que fui recebido com muito amor e carinho Pois nesses corações habita a caridade de Cristo Jesus Ao entrar em vossas casas Senti que Deus aí já se encontrava Nos alegramos juntos E ao sair Senti que a paz Retornou comigo dentro do meu coração Que Deus os abençoe e saiba que mesmo na distância na carne Estaremos sempre unidos no Espírito Pois Deus é bom E sua misericórdia dura para sempre Amém Ah, no fundo do meu coração Ah, no fundo do meu coração Ah, no fundo do meu coração Quando vier a solidão Espero assim você encontrar Quando Deus nos prepara Uma outra vez de estar dentro dos seus lábios Se alegrando no Senhor Se alegrando no Senhor No Senhor